Fala galera, tem muita novidade aí pra vocês, então é o seguinte, CSGO.net me chamou pra mostrar um novo site, novas skins e muito bônus pra vocês. Corre agora mesmo no primeiro link da descrição rapaziada, chama todos os seus amigos pra ajudar e jogar junto com você. E aqui rapaziada, pra te ajudar a profitar, lembrando, utilizando o cupom ALEATS do canal, você ganha 40% de bônus, isso mesmo, 40% pra se incentivar a jogar mais e ganhar mais skins pro seu inventário. Então não se esqueça, entra aqui no primeiro link da descrição e além de todas as aberturas de caixas que você fizer, você também pode fazer upgrades no melhor site de CSGO. Então, tamo junto galera, fortalece aí e bora pro vídeo. MIBR contra Carpe Dean perdeu o pisto, fomos de bases, fomos de bases, velho. Vamo lá, guys, um a zero aqui, o Carpe Dean venceu o pistol round aqui no mapinha da Anciente, da Anciente, que 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 eu tô falando? Tá acertar a mão. Mas o era parte é o BRNZan, né, é o BRNZan aí, velho. É o BRNZan. Não sei nem como agradecer, cara, obrigado de verdade. Porra, eu tô até em choque aqui, cara. Mostra o ping do BRN, o BRN tá no México, né, o ping dele não tá muito alto não, ó, 40%. Nossa, perdi a kill, velho, os caras ganharam 3 rounds, tô jogando de 3 galil ainda, velho. O visto tá por a... Meu Deus, BRN trouxe um aqui, um feio, a vingança é 3x2, calmou, hein. Aí calmou. Aí calmou que eles vêm. Calmou que eles vêm. Calmou que eles vêm. O Jota tá nas costas, vamo Jota, traz essa Jota, já atacha o primeiro, tem mais um pro ali, o ponto é o Brasil. Não, cara, não, não podia, né. Não podia, né, cara. Olha o Turtle, hein, olha o Turtle, trazendo aqui em cima do Hex aí, é um 4x3 que vira um 3x3, que vira um 3x2, que vira um 2x3, 3x1. É só o Clásia vivo, e aí o round já tá acabado, é 10 segundos faltando. Corre, Clásia, seu safado. Segundo ponto do BR, mano, vamo lá, guys. Carpe Diem é o Yolo de Boomer. Falco, lá na B, são 3 jogadores avançando, eles devem finalizar esse round pra B, né. O C4 tá pra cá, tem um costinha lá na A, e o MBR tem a defesa aqui com o Jota e com o Exit. O Tchelo acha aqui um em cima do Falco, e agora vai ser em cima do Exit, mano. Vai vir flashbangs, ó, ou não. Não vem, não. Deu bala, né. Beleza, hein, que beleza, que beleza. Olha o Jota aí, mano, vamo trazer mais um, não vamo, não encaixou os disparos ali. Viu, a WP dos caras é bom, acerta o pezinho do tanto, que já foge correndo. E agora o Viz tem a ambição de guardar essa W aí, velho. O AX1 é só o Viz, vamo tirar essa W aí, mano, 25 segundos. A gente tem dinheiro, não tem dinheiro, né. E aí dá uma machucada pra guardar esses armamentos também do MBR, velho. Depois do abalo contra a biga, eu não coloco a... Que isso, Gosto, que isso, cara. Vim pelo gank, fiquei pela simpatia. Tamo junto aí, Ferracini, tamo junto, mano. Se um cara finge que tá com delay e fala pro time telar e ganhar vantagem... Tinha um tempo, né, tinha a T1 também. A T1 tá jogando esse campeonato, inclusive. A gente transmitiu o joguinho da Guardicente mais cedo. A PEN também tá jogando, mas era a Michael Douglas League, cara. A MDL. E a MDL era da hora, porque, tipo... Quem ganhava ia pra uma final global. Aí eles pegavam a final da América... Da América do Norte... Era só a América do Norte, na verdade, né. É, enfim. América do Norte, Europa, CIS e Ásia. E eles faziam a final mundial, velho, do Tier 2. Era doideira, mano. Era da hora. Era da hora. E aqui, 3x2. O MIBR tem a chance de tentar trazer o round. Opa! Olha isso, mano. Quase que abriu os dois juntos, velho. É só o Exit vivo e aí não tem muito o que fazer, né. Não tem como achar esses três caras. Já tem um nas costas também. O cameramen não quer nem mostrar. E tá aí. O Clayzia trazendo o quinto ponto. MD3, MD3. Olha o BRNZã, hein. Olha o BRNZã, hein. Olha o BRNZã no pezinho. O segundo não entrou. Tá procurando disparo. O terceiro veio, cara. E é só o Chopin vivo. E o quinto ponto do BR. 2020, né. 2020, final do ano. Roubou o Triple 2 Major, que foi o campeonato aí do Gal. Eu acho que foi a Boom, foi campeã. E foi, cara, o primeiro campeonato que eu transmiti, mano. Tinha 300 seguidores na Twitch aqui, velho. Aí, eu acho que foi o primeiro ganho que eu ganhei do Gal. No primeiro dia, chegou e encheu de gente na live, velho. Não sabia nem falar direito. O Exit, o BRNZã. O BRNZã tá bem, hein. Olha, que beleza, mano. Que beleza. Já trouxe o Visa ali. É 2x1 agora. Vamos buscar o contato aí. É só o Valco vivo. Tem que descobrir onde ele tá, né. O Exit tá vindo aqui. Só no sapatinho. Vazou? Não vazou. Não vazou. Ele passou um timer ali no banheiro, velho. Fez barulho, hein. Foi escutado. Foi escutado. Nossa, ele vai dar um baile aí, mano. Que ele vai banheiro. O Exit tá no fundo. Talvez ele desconfie até do Exit aí. 20 segundos faltando. Vamos lá, guys. Esse round tem que vir, mano. Tem que vir esse round. Beleza. Vamos lá, hein, mano. O 5x4. Vem a entrada na B agora. Flashzinha. Perfeitola. Perfeitola. Não tinha ninguém, né. Não tinha ninguém. O Exit tá fechando as costas aqui. Já poderia avançar. Obviamente, ele não tem essa informação. Agora ele tem. Agora ele tem que avançar. Agora ele tem que avançar. Beleza, BRN. Que beleza, cara. Não vai passar ninguém. Não vai passar ninguém. Se aparecer, vai tomar, meu amigo. Se entra na B, o BRN fuzila. E agora cai por último. Clasier 9. Tá chegando na estação aí o trem, mano. E é a entrada do BRN na B. O Rex já trouxe o turtle. Trazou até troca de kill. Pra lá e pra cá é 3x2. Agora o round tá ruim pra nós. Tielo. Já explotou o jogador do céu. Sabe que tem outro ali. Não sabia, não. Não sabia, não. Ele não viu do sem saída. E o Valco tá muito marotado, mano. O Valco tá muito marotado. É só o Exit. Agora num 3x1. Tose e bala. 3 CTs pra achar. Tá muito difícil esse round, hein. Tá muito difícil esse round. O Exit tá esperando, ó. Ó. Quem que vai errar primeiro? Ele jogou, hein, mano. Ainda tentou jogar aí, cara. Sétimo ponto da Carpe Dean. BRN. Que beleza. Que beleza, hein. Se dá o bracinho. O bracinho vai embora, cara. O Clay já tá esperando a flash ou não tá? Meu Deus. Meu Deus. Quase. Quase levou os dois. E aí vem o Jota. Puxou a W que tava no chão aí. Já luteou. Mano, não dá pra arma ficar no chão. É dois segundos e lutei. Molotovs e HE dentro do Bomb Site. Vem pro plant o Jota aí. Pra gente tentar trazer esse décimo primeiro. É 4x3. Chop, Viz e Valco. Vamos. Nossa, o timing, cara. O timing. Vamos caçar ou não vamos caçar? Não vamos caçar, né? Pelo jeito, ou vamos? Vai pro fundo. Vai pro fundo, Tchelo. Volta pra base, Tchelo. Volta pra base. Volta pra base. Salve, sonhou com o Kaique. Não sonhei com o Kaique nem eu não, porra. Vocês estão... Porra, mano. Sonhou com o Kaique é foda, né? Mas vocês me beitaram a noite toda ontem com o Kaique, velho. Porra. E eu... Mano, eu falei o nome do Kaique umas três vezes, eu acho. Três ou mais, né? Ele dropou sub, dropou sub de presente, pediu salve. O Rex tá atrás... Os dois tão atrás do bombe? Não, sem saída e... Com saída e bombe. Com saída e bombe. Dez segundos. Dez segundos. Beleza. Plantou. Beleza. Beleza. Beleza, cara. Mano, vocês estão em outro planeta já. Aqui acabou. Aqui acabou, velho. Aqui acabou. Nossa senhora. Meu Deus. Fui apertar o tab sem querer que eu vi um aperto um tab no chat aí. É BR, Isa. Mano, o que que é isso, velho? O BRN tá acertando uns tiros estilo Monezy, velho. Mas aí, duas na cavara. Mais informação. Vem um J aqui tentando alguma coisinha na B, mas vão ser três aqui pra gente levar, mano. E agora ficou claro que é a mesma. Beleza. Molotov pra atirar. Queimou. Nossa, o que que o vice fez, mano? Meu Deus. Ai, velho. Que que é isso, mano? Olha o BRN, hein? Olha o BRN, hein? Olha o BRN, hein, mano? Que beleza. Duas kills BRN aí vão dando a vantagem de dois jogadores pro MIBR. É o BRN, cara. É o online. Um online e uma na LAN. E aqui o negócio tá embaçando, hein? O Turtle... Olha, que beleza. Pegou a kill de costas ali no Val. Quer dizer, o Val que tava de costas pegou a kill no Turtle, mas o Chop tá atirando forte em cima de nós. E agora tá perigoso aí, porque os dois jogadores já tão aqui, são 18 segundos, o tempo é curto, a bala encaixa e é só o BRN. Já tem duas kills no round, precisa do milagre. Opa! Vai com C4? Valeu, mano. Sabia, já chegou o segundo pelo céu, a abertura acontecendo. Telo acerto, HS! Tem jogador no com saída, no sem saída, tá no meio do sem saída, com saída, então não é saída. O Chop acerta, mas um logo traz outro, tá perigoso. Esse round, guys, pelo amor de Deus, já abre o Viz, já traz o BRN, é 3x2, agora tão precisando de um milagre, hein? Round difícil, round possível. Passou o primeiro, o segundo, trouxe a kill de volta. tem exit no clutch, 1x1, vamos exit, tem exit contra Valco, Valco contra exit, meu amigo e o ponto do BR, brasileiro. Flash, 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 não, abriu juntinho. Beleza, guys, que é isso, mano, jogamos certinho agora, hein? Abriu juntinho ali, já foi de vejo, Viz, na liga, acha aqui, o Jota show aqui, o antes de morrer, e agora é 4x3, tem que ter calma ainda, porque a gente tá ouvindo isso aqui, a gente, a gente, a gente ouviu isso aqui, que é isso, Claesia? Que é isso, Claesia? Meu Deus. O Chop vai acabar com o round, hein? Planta escondido. Valeu, valeu, mano, valeu. Vai dizer que trancou o curso? Como assim, cara? Olha o cello, olha o cello, olha o cello, tamo crescendo, desconfia do fundo, desconfia do fundo, ouviu? Ouviu ou sabe? Ouviu ou sabe? Ele sabe, ele sabe, ele é muito bom, cara, o cello é muito bom, e agora é 5x3, é 5x3, os caras tão aí pra tentar um milagre canadense, velho, o Chop tá aí, o cello coladinho, abre aí, Chop, abre, abre, mais um passinho, mais um passinho, um passinho pra esquerda, um passinho pra esquerda, meu Deus, é drama, é drama, é 3x2, é Claesia e Chop, Chop e Claesia 3x1, 3x2, na verdade, caiu Chop, é só o Claesia, e acabou, meus amigos. Como é que o Valco foi parar aí, velho? Como é que esse maluco foi parar aí, mano? Nossa senhora, aqui vamos de terceiro mapa, ou não, ou não, ou não, ou não? Beleza, aqui é isso, hein, mano, era assim o X, tentar plantar esse C4 pelo menos, já vinha o plant com o J aí, é 2x3, mano, a gente tá com o P250, olha a bala do Turtle, meu amigo, quando eu vi que era o P250, eu acreditei, velho, e agora é um 2x2, será que eles vão tirar esse round da cartola aí, que era um 5 contra poucos, agora é, meu Deus, olha, olha o MIBR que vai aprontando, é só o Claesia vivo, ele tem defuse kit, ele sabe da posição do J, mas o ponto é brasileiro! Essa H aí machucou, hein, cadê a maluco, ué, ué, passou? Trocou? O Chop, mano, o Chop tá jogando desde a overpass, velho, esse cara atira, hein, velho, esse cara atira, mano, esse cara atira, velho. E vem o Valco, e vem o outro, e vem os dois, exite, exite, traz o primeiro, mas não o segundo, e agora é 3x2, mais um retake B, e aí pra Carpidinho, segura a MIBR, segura, Tchelo no clunt, será que hoje tem? Será que hoje tem? Hoje não teve, velho. Um pouco merda dropou um subzão, mano, tamo junto, um pouco merda, obrigado aí, meu velho. Obrigado por tá fortalecendo a live, cara, obrigado pelo seu subpride. O MIBR achou duas kills nesse round, parei pra ler vocês aí, e de repente caiu a casa canadense. Que beleza de round, hein, cara, porra? Opera, opera, flash aí ali, opera, mano. Beleza. Porque tão jogando essa hora, eles tão no NA, né, então... Olha esse Valco, mano. Eles tão no NA, então eles tão há duas horas atrás, nesse momento ainda é 10 e 50, não é isso? Nos últimos anos, tipo, não tem aquela novela icônica, né, que você para e pensa, pô, vou... Vou ver, tipo, você sabe quando a novela é boa? Quando sua mãe fala, vou ver a Carminha, tipo, ela não fala, vou ver a novela, vou ver a Carminha, que é a personagem, né? O X1, meu Deus. Tem defuse kit, ele não tem colete, guys. Ele vai vindo lentamente. O Jota tá escondido, o Viz tá vindo. Viz tá vindo, o Jota tá esperando. Fez barulho? E tá lá, meus amigos, comemora 7. Comemora Brasileirinho, vamos, vamos. É um time que tá aparecendo aí e tá ganhando dos americanos, né? Quando começam a aparecer esses americanos do submundo da Deep Web e começam a ganhar contra Astronauta Leiteiro e esses outros caras, aí você tem que ficar esperto, porque você sabe que os caras são perigosos, né? Entrada na laranda aqui, ó. Já foi de beijo, o Jota, o BRN traz aqui o de volta. Exite. 2x2, tem tempo? 6, 5, 4. Plantou, plantou. Meu Deus. Meu amigo, nos últimos segundos é só o Chop. 2x1, o Chop vai guardar, o Chop vai guardar. Vai, Chop, vai pro round, Chop. Vai pro round, vai pro round, cara. Você é bom. Acredita. Você é muito bom. 22 de vida, você vai fazer seu nome agora aí na Dust 2. Vai ter spray até, vai ter grafite. E foi. O AWP voltou. Meu Deus, aí bagunçou, foi tudo. BRN. Olha o BRN. Olha o BRN. Mas tem mais um, meu amigo. Mano do céu, o que 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 tá acontecendo aí? Alô, Carpe Diem, tá em choque, pede pause, Carpe Diem. Tá em choque, pede pause, velho. O que que esses caras tão fazendo? É só AWP do Kleizia? Vamos rasgar ele, vamos rasgar ele. Tem que tirar essa W, tem que tirar essa W. Tem que tirar essa W. Mamado. Vamos chamar esse 11 aqui, guys. Vamos chamar esse 11. Rasgado, hein, cara. O Chop nunca mais vai fazer essa posição, porque ele não fez nada esse jogo inteiro, velho. É só... Um 4x2 pro MIBR é Vizy Hext. O que o MIBR tá jogando nessa Dust2 é brincadeira. Brincadeira. Tá jogando demais, velho. 11 de MIBR. Tem mais jogo hoje ainda? Hoje, dia primeiro, tem, né? Dia primeiro tem. Agora, de madrugada, não tem mais, não, mano. Olha o Carlitos aí. Salve, Carlitos. Seja bem-vindo aí, meu mano. 5x4. 5x4. 5x3. AC-4 ficou. Ficou o Cielo também. Ficou o Exit também. É BR no Zeno Clutch. Nossa, olha o timing, mano. Olha o timing. É, não dá tempo, né, guys? Vai ser aí. É o último round. Deu uma confundida, já não tinha tempo. Virar-se. É entrada B, hein? É entrada B aqui, cara. É entrada B aqui. Meu Deus. Meu Deus. BRN. 1. Nossa, ficou muito cego. Beleza. 2. C4. Terceiro caiu. BRN. Triple kill do Tratorzan. Espalhado do mapa. O que esses malucos estão fazendo? Um minuto de round. C4 está lá no fundo. Nossa. BRNzan. Me avisa aí que eu coloco mais 18 aqui na live, ô BRNzan. Que tiro imoral foi esse, velho? Pelo amor de Deus, mano. 4 contra 3 agora. Vai ter que vir para a Carpe Diem. Não tem mais escolha. Vai ficar nas costas o Valco ali. Olha o Tanto, olha o Tanto. E o MIBR vai achando duas skills importantíssimas. Agora são só o Valco e o Clayser. Já foi o primeiro. 20 segundos. Ele não vai ganhar esse round com 20 segundos, mas... Meu Deus. Beleza. Beleza. E, ó. Hoje está rolando uma stream beneficente do Taco, tá? Então, assim que acabar o jogo, eu vou mandar vocês para lá. O Taco está fazendo stream. Se estiver fazendo ainda, eu acho que vai estar. Eu mando vocês para lá, tá? Ele está fazendo a stream beneficente para ajudar a galera de Recife lá que está sofrendo com as chuvas. Fechou? Então, se vocês puderem segurar dois segundinhos aí. Porque aqui talvez tenha mais um round, mas talvez pode ser o final, né? Atomic, tu acha que vai ser fácil o Tratuzan se adaptar ao nível internacional rápido? Acho, mano. Porque ele é muito bom. Eu vou começar a jogar CS agora com 83 anos. Que dia que você tem para ele? Não sei, cara. Joga DM, né? Sei lá. Aparentemente, o meta é o DM, né? 2X1 é só o Vis vivo. Poxa, nem vai dar tempo de ver o Tratuzan jogando de AWP do lado do CT. Então, né, mano? Então. É um X1 aqui, ó. Exit Vis. Nem deu para ver. Eu falei no comecinho do jogo sobre o BRNZ de CT e AW. Nem deu tempo, guys. Nem deu tempo. Ó, mas fica combinado, hein, mano? Se eu exite ganhar esse clutch, vou mandar vocês para o taquinho. Para ajudar lá na stream beneficente. Fechou? E vai ganhar. Tá aí, meus amigos. É vitória do MIBR. 2x0. Contra a Carpe Dean. O MIBR vence a sua primeira partida aqui no campeonato, velho. Guys, mais uma vez. Mais uma vez. Meu, muito obrigado a todo mundo que colou. Muito obrigado pelos follows, pelos subs, pela presença, por me acolherem aí, vindo do Gal, tá? Muito obrigado, Gal, pelo Gank, mais uma vez, cara. Isso, porra, isso para mim está sendo loucura esses dois dias. Obrigado.